Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É uma guerra É porque é o único que a gente ir, né? Lá na prensa Uma prensa... Aham Mas O cara faz uma Boa Uma violência Mas é o sinal de ir na frente A vermelha tem que parar Quer dizer Aqui ó A gente A gente se vê Um O que... É, um É, um É... 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 Por que você não precisa? Por que você não precisa? Por que você não precisa?